Continuamos ao vivo a programação do SBT Interior, meio de 15, seja muito bem-vindo a nossa casa, uma ótima tarde pra você. Hoje é sexta-feira e sabe o que a gente vai falar? De sapatinhos. Olha só que lindo esse que eu tô aqui. Você tem alguma dúvida como é que você vai combinar os seus sapatos agora na nova estação? Inverno tá aí, né? E será que ainda se usa assim sandálias como eu tô hoje? Ou então você quer usar sua botinha, tá usando muita botinha colorida, dourada, prateada. E aí, como é que a gente vai usar essas botas, né, pra combinar o nosso look direitinho? A gente vai falar com uma consultora de moda hoje que vai ensinar tudinho pra gente arrasar nessa estação. Mas antes, claro, tem um bate-papo muito gostoso e assim, ó, de novidades quentíssimas com a nossa querida Cida Caran. Tudo bom, Cida? Tudo maravilhoso. Bem-vinda. Obrigado, querida. Daqui a pouco eu já vou aí pra gente saber de tudo. Se Deus quiser, vamos... Hoje vai arrebentar. Eu quero te dar um abraço, porque eu quero te parabenizar, mas é já, 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 já. Antes eu quero falar com você sobre o quê? Sobre ele, ó. Saúde Cap, que já tá aqui pertinho de mim, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Ó, o primeiro sorteio tem 5 mil reais pra você, o segundo sorteio 10 mil reais, o terceiro sorteio 15 mil reais, e no quarto sorteio 300 mil reais, é muita grana. Além disso, tem os giros da sorte que são 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição, essa semana ele custa 15 reais, e o sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT Interior, no domingo, dia 25, às 10 horas. Então ainda dá tempo de você comprar, hein? Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveita. Agora vamos lá, vamos começar a nossa sexta-feira gostosa. Toca aqui, que você tá arrebentando. Quem é que não sabe da grande novidade, né? Que nas redes sociais ontem já, todo mundo já ficou sabendo da grande novidade do seu retorno ao diário. Cida, meus parabéns, você arrebentou. E o diário também, né? Fez a coisa certa. Você nunca devia ter saído. Muito obrigada, Miriam. Eu realmente já estou muito feliz. Essa minha volta pro Diário da Região, depois de alguns anos ausente, fez com que eu refletisse o tanto que ele foi importante na minha vida e o tanto que vai continuar sendo. Lógico. Então, a partir do dia 2 de julho, na página social do Diário da Região, de terça, domingo, estarei lá trazendo, se Deus quiser, grandes furos, né? Porque o Diário da Região hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jornais do interior de São Paulo e até do país. E pra nós, aqui de São José do Rio Preto, é muito importante. E a responsabilidade minha hoje é muito maior por estar lá. Eu quero agradecer a direção do Diário, em especial o editor-chefe Milton Rodrigues, que partiu o convite dele, de mais outras pessoas ligadas a ele, como a Lígia Otoboni e a família Buzini. Muito obrigada. Espero merecer de todos vocês essa confiança. Não tenha dúvida disso. E que delícia ver a sua coluna lá, de terça a domingo. É a credibilidade da Cida Caram, né, gente? Que delícia abrir o jornal e ter a sua coluna ali todos os dias. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser o maior sucesso. Com certeza você arrebeita, todo mundo te adora. É o que a gente estava falando aqui. Quem é que não conhece Cida Caram? E quem é que não sabe que tudo que você coloca lá é fruto bom, é fruto de coisas boas, é fruto de muita amizade, é fruto de uma vida, né, que você tem e que você conquistou aqui na cidade e na região. É verdade. E o ano que vem comemorando 40 anos de colunismo no SBT, na TV Rio Preto e no Diário da Região. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, Cida. Muito obrigada, querida, obrigada. Mas vamos às novidades? Bora, vamos lá. Bom, a primeira edição do Festival Voz Sertaneja está acontecendo hoje, amanhã e domingo, aqui no Recinto. E o mais bacana é que esse concurso vai contemplar artistas locais, quer dizer, que serão escolhidos os melhores, né? E o espetáculo exagerado, o tributo a Cazuza, acontece hoje também lá no Automóvel Clube. Pelo menos a informação que eu tive que não tinha sido adiado. Opa! Não é? E a cantora Lusa Sousa se apresenta amanhã em Rio Preto, no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. E no palco ela vai estar se apresentando com canções que marcaram a sua carreira, né? O Grupo Sorriso Maroto fará um show em Rio Preto, será no dia 30 de junho agora. E ainda não temos o local, eu estou preocupada com relação a isso. Está perto já, né? E lá na cidade de Olímpia, essa cidade maravilhosa que eu amo de paixão, vai estar lá, nesse domingo, o Matheus Ceará. O Matheus Ceará ficou freguês aqui da região, né? É verdade, né? Ele faz muito sucesso, né? Ele esteve aquela vez lá no UFM com vocês, depois esteve aqui no Automóvel Clube e agora está voltando aqui para a região. Em Olímpia. Vai ser na Casa de Cultura de Olímpia, né? E o ponto de venda é na Raros Perfumaria. Muito bem, imperdível. É, então, e de 30 de junho até 1º de julho, nós teremos a segunda edição do Festival MP Brasil. Também no recinto de exposições, na programação nós teremos shows com Ziziposa, Thier e o Léo Maia. Acho que vai ser um evento muito legal, viu? E no dia 1º de julho, a CIRP, que é a Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto, promove lá no Alarme o Costelão. Esse evento já está virando uma tradição na cidade. Você já teve a oportunidade de ver? Eu vou nesse aí, já confirmei. É uma delícia. Já confirmei. Porque põe aqueles Costelão no chão ali, fica o dia inteiro. Ai, curtindo. Curtindo e comendo. Você sente o cheiro a três quarteirões e você está sentindo o cheiro. É verdade. E de 12 a 15 de julho acontece o rodeio de Itanabi. E lá nós teremos os shows com Conrado e Alexandre, Antônio e Gustavo, Gustavo Lima, Cristi Ralf. Coisa vai estar boa também lá em Itanabi, viu? Boa. Dia 15 de julho, o Cássio De Marco é um radialista que, apresentador de TV, vai promover a festa dele no palestra. Que é a festa dele, chama-se Era Feliz e Sabia. Que legal. Pior que é verdade. Boa, né? Muitas vezes a gente acha que não sabe, mas sabe. Sabe. Dia 16 de julho vai acontecer a Sunsite das Patroas com a Anitta e é a primeira vez que ela se apresenta em Votuporanga. Boa, vai fazer sucesso, né? Porque ela está com tudo, né? A Anitta vai estar aí, é. E vamos falar um pouquinho sobre o evento do SBT Business. Opa, foi sucesso, hein? Quero fazer um comentário. Falei agora mesmo com o Barreto. Demais. Eu convivo nessa roda social de São José do Rio de Janeiro há anos. Levaram o público que vocês levaram numa segunda-feira. A gente arrasou. Arrasou. Tinha mais de 200 pessoas. E o Cabrini demais, né, Cida? Cabrini, o homem, eu já era fã dele, agora eu sou fã ao Cubo. Foi demais, né? Espetáculo. Todo mundo ficou mudo, né, ouvindo ele falar. E eu agora já até me ofereci, porque ele quer trazer aqui o lançamento do livro, pra gente fazer uma parceria, pra gente lançar esse livro dele. Sensacional. Aqui em São José do Rio Preto. Vamos, vamos. O que você acha? Ele adorou, né? Ele adorou ouvir, né? Não, e ele mesmo que sugeriu. É, eu vi, eu vi. Que ele quer voltar aqui. É, ele adorou. Vamos fazer, lógico. Então, é isso aí. E no dia 30 agora, nós vamos, a semana que vem, nós vamos ter a posse da presidente do Rotary Club São José do Rio Preto. É uma mulher maravilhosa. Ela e o marido, eles vivem pela família e pelo Rotary. A vida deles se resume nisso e na empresa deles. Mas ela assume a Melinha de Freitas com jantar. É, lá no, na sede do Rotary Club da Nova Redentora. Nós estaremos lá. Parabéns. E o Quinta do Golf, eles vão promover, que é o condomínio, não é o Quinta do Golf Club. Eles promovem no dia 8, próximo, a festa junina de lá. E as festas juninas não param, né? Que delícia, né? Por exemplo, amanhã. Nossa, é semana que vem aqui. Amanhã vai ter uma festona lá na estança da família Fachini. Estão trazendo aquela cantora, a Elane Sesc, que hoje ela está morando no Rio de Janeiro. Vamos trazer para um show. Primeiro vai ter terço. Vai ter um festão lá. Estarei lá amanhã. Depois eu vou trazer fotos. Vamos mostrar fotos? Vamos lá. Já que você falou em foto, vamos começar. Olha aí. Esse aí foi a feijoada dos amigos. Esse aí é um joalheiro aqui da cidade, muito conhecido. Ele com a esposa e estavam lá, assim, a mil. Ei, delícia, essas feijoadas, viu? Ah, você já participou de alguma? Oh, delícia, já. Aí, está o Paulo Emílio, lançamento lá do rodeio. Quero até registrar que o padre Silvio está passando por... Está internado, né? Está internado, está incubado, precisa de oração. Ele está melhor. Ele é uma pessoa queridíssima. Como está o estado dele? Você está sabendo? Olha, ele está sob controle, mas ainda não saiu do quadro dele, entendeu? Mas a gente vai orar muito e ele vai sair dessa. Ele é jovem ainda, uma pessoa maravilhosa. O Paulo Emílio aí com a Lívia. E a gente deseja aí sucesso aí para o rodeio, o Cautribus. Boa. Aí está aí também esse casal, um casal que estão em todas. É um casal muito querido. Recentemente, eles firmaram o casamento deles junto com os amigos lá em Cancun. Levaram um monte de amigos. É isso aí, hein? Que beleza. E foram para a praia e ali eles oficializaram a união deles e reforçaram, né? Porque é um casal bonito, casal que vive muito bem. Ela é uma das mulheres mais bonitas de convivência, uma moça muito alegre, muito bacana. Ele também. Mas eu convivo mais com ela do que com ele. Muito bem. Aí está também o Jean Dornelas, que é um vereador, que ele lançou a revista dele, a revista do consumidor. Está ele com a família na Associação Comercial. Então, é um vereador também bastante dinâmico. Uma mulher bonita. É. Pode passar. E aí também essa menina. Essa menina, ela tem uma loja aqui em Rio Preto muito bacana. Que até a loja dela também, eu acho que poderia ter uma hora. Está vestindo Mira Filizola. É mesmo? Olha lá, que grande oportunidade. Ela inaugurou uma loja muito bacana também. E eu até vou bater um papo com ela, quem sabe. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Porque cada hora você... Aqui está o Nelson Vacari, é o presidente do Harmonia Tênis Clube. Ele promoveu aí o jantar de aniversário da entidade. Foi um jantar bem bacana. As pessoas que estavam lá, acho que gostaram. Ambiente bom. Estava tudo ótimo. Muito bem. E aí está o Edinho Araújo, junto com alguns amigos. O Fuad, o Dr. Dalmo, o Raul. Eles também estavam lá no Harmonia Tênis Clube, no dia do jantar. E é isso aí. E essas duas aí? Essas duas aí, eu não sei o que a gente faz com elas, não. Olha aqui. Bom, então, nós teremos nesse sábado também o Sexta Raial do Vasco. Opa. É uma festona também das mais animadas. Sexta, sábado e domingo, quer dizer que hoje, amanhã e depois, nós teremos a Festa Junina do Automóvel Clube. Nossa. Eu quero dizer para você que essa diretoria está muito afim de trazer o associado para o clube. Eles estão conseguindo, né, Cida? Estão conseguindo os eventos legais, né? Exatamente. O Moisés Camargo, que é o Dr. Moisés, ele é hoje, voltando a ser diretor social do clube, ele é extremamente dinâmico, uma pessoa que... ele adora o clube. Só quem é sócio de lá, como é o meu caso. Enquanto muitos deixaram o clube, eu, por exemplo, eu tenho acesso livre pelo fato da minha profissão no clube. Mas o meu, eu falei para o meu marido, você jamais vai vender o título. Jamais vai entregar o título. Então, a gente viveu poucos e poucos, não, muitos momentos bons dentro do clube. Festas maravilhosas. Agora, de repente, o clube fica numa situação difícil, você sai. É, não. Não é hora de sair. É a saudade, né, Cida? É hora de ficar. É lógico. Então, a gente continua lá, né? E agora, nós temos também, essas final de semana, a primeira festa junina do Shopping Center Norte. Olha que da hora. É, Shopping Center... Cidade Norte. Cidade Norte. Cidade Norte em São Paulo. Isso. Misturando as bolas. E a cantora Regina Benedetti levará seu show, Fulô. Ela tem uma voz muito bonita, uma mulher também muito bonita, e vai ser festona lá. E eu quero, então, mais uma vez, deixar registrado aqui o meu carinho todo que eu tenho pelo SBT em primeiro lugar, porque eu acho que aqui é que começou uma fase muito importante da minha vida de televisão. aqui eu fiquei quase 16 anos, agora com o convite seu e do Barreto para voltar aqui, essa oportunidade que vocês estão me dando, já há alguns meses que eu estou aqui, me deixou extremamente feliz. E te falo, daqui você não sai mais. Se Deus quiser. Só se você quiser. Se Deus quiser, vou continuar aqui. Vou continuar aqui, se Deus quiser, porque são companhias que eu me sinto bem, companhias agradáveis, e foi um presente que eu ganhei de Deus, a vinda de vocês para São José do Rio Preto. Cida, o presente é nosso, vocês já sabem disso, né? Muito obrigado. O presente é nosso, a tua amizade. E agora, agora essa volta por cima, volta por cima, para o Diário da Região, foi assim... Ó, Cida, o mundo... Veio consagrar... Ó, o mundo da voltas, é isso que é muito bom. É verdade. Ficamos muito felizes, Cida, parabéns. Só um desejo... Parabéns. Tudo de bom para mim. Lógico, e a gente está muito feliz de acompanhar você lá, viu? Obrigado. Sucesso, 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 mais e mais e mais e mais, cada dia mais. Muito obrigado. Viu? Fica com Deus. Obrigada, obrigada. E eu vou ali dar um recadinho, já volto aqui para te dar um beijo, tá? Você aí de casa, você já conhece os planos Vivo Família? Olha que legal, gente. Agora você pode ter muito mais internet e ainda compartilhar com toda a sua família, é? Com os planos Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, que é assim rapidinha, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo, ó. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada a mais por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. Tá esperando o que para ser Vivo? Passa agora mesmo na loja de atendimento Vivo Speed Car na Rua Voluntários de São Paulo, 3235, ao lado do Fórum, aqui em São José do Rio Preto e conheça essa e outras ofertas. Então anota aí. Rua Voluntários de São Paulo, 3235, do ladinho do Fórum, aqui em São José do Rio Preto e aproveita para ser bem vivo, que vale muito a pena, tá bom? Bom, a gente vai para o rápido intervalo agora. No próximo bloco a gente vai mostrar, Cida, como combinar os sapatinhos com as roupinhas agora nessa nova estação aí, né? Você viu que está combinando o seu sapato com o tapete. Olha só que chique. Isso, você não estava nem preparada, né? Nem preparada para isso, né? Os sapatos da Picadilha vão arrasar aqui no programa de hoje. Cida, obrigada, amor. Eu que agradeço. Um excelente final de semana e uma semana muito boa para você. Deus quiser. Vamos lá. E você fica comigo, o intervalo é rapidinho. Voltamos ao Vivaço Meio Dia 34. Obrigada pela sua companhia e vamos falar dele, SPCAP. Vamos dar uma esquentadinha na semana aí para você que mora em Presidente Prudente. Arassatuba e região, dá uma olhada aí. Primeiro sorteio, R$ 5.000, o segundo, R$ 10.000, o terceiro, R$ 15.000 e o quarto sorteio, R$ 300.000. Tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 2.000. Para você concorrer é só comprar esse certificado de contribuição aqui. Essa semana ele custa R$ 15.000. O sorteio acontece ao Vivaço aqui no SBT no próximo domingo, dia 25 às 9 horas. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveita, ainda dá tempo de você comprar o seu e concorrer no domingo, ok? Agora vamos lá, vamos falar da nossa moda do inverno, os sapatinhos, as botinhas que estão usando. Você sabe como combinar tudo isso? Porque a moda muda tão rápido, né gente? E às vezes não dá tempo de acompanhar tudo. A gente segue as blogueiras, a gente vai vendo as fotos, vai copiando tudo, né? Mas vamos tirar todas as dúvidas? Que tal conversar com ela? A consultora de moda Dalva Ferrari, que já está aqui comigo e vai falar como tudo isso muda tão rápido, né Dalva? Tudo bom, querida? Tudo bem, você? Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-la. Tá linda? Obrigada. Então quer dizer que esse meu sapato aqui é uma bela de uma inspiração, é isso? Inspiração em Chanel de 1957. Tá brincando? É, porque ela fez esse calçado bicolor pra diminuir o tamanho do pé. E agora em 2015, em 2016, numa entrevista, num desfile da Chanel, ela trouxe novamente agora 2015, 2016. Que graça! Então isso é uma forte tendência pra inverno e verão. E mesmo ele sendo assim abertinho, com os dedinhos de fora, calcanhar de fora, ele vem com tudo no inverno? Ele vem com tudo no inverno, porque é bicolor, né? Olha só! E ele é lindo, né? É, e ele é gostosinho, porque ele é quentinho, né? É uma camurcinha, tal, salto confortável. E daria pra usar com taguer, daria pra usar com uma calça mais transada, uma calça estilo alfaiataria, daria pra usar com uma calça mais curta. Então quer dizer, ela combina com qualquer tipo de coisa. Eu dei essa dobradinha na calça, você acha que eu acertei? Acertou. Acertei? Acertou. Ah, muito bem. É assim que é bom, né? Quando a gente acerta, né? Não tem jeito. É, mas o acertar é o seguinte, se você estivesse se sentindo bem... Acertei. Acertou. Ai, que bom. Porque tem que estar bem em você, não é o que os outros vão pensar. Tudo bem que a gente tem aquele gostinho de escolher o melhor, né? Porque a gente vê às vezes as blogueirinhas usando, mas tem coisa que a gente olha a blogueira usando e a gente põe... Não casa, né? Mas aí é o estilo, porque de repente uma blogueira é bem mais estilosa que a gente. Ai, é, né? Tem umas que tem um quê que não tem jeito, só delas, não é, Dalva? É verdade. Não dá, mas a gente tenta, né? Bem fashion, né? Bem fashion. Bem fashion. Mas a moda tá assim, tá bonita, né? Tá legal, tá linda. Esse inverno tá muito lindo. Eu acho que depende muito do bom gosto da gente também. Saber o que usar e como usar. Que de repente você vai exagerar, então não vai ficar legal nem pra você, nem pra quem tá vendo. É isso mesmo. E a gente separou um desfile muito legal aqui. Quero já fazer um agradecimento à Picadilly, que a gente vai mostrar aqui agora os sapatos, né? A coleção do inverno, pra você de casa já ir vendo como que pode usar, como que não pode, o que que tá usando realmente, tá? E a gente vai começar com a Ana. Pode vir, Ana. Vem cá, Ana Carolina. Ela tá usando essa sandália linda. Que graça. Olha só. É um metal. Fala aí. Muito em evidência agora nesse inverno. E o legal também é que você pode usar ele agora no inverno e também utilizá-lo no verão. Então é um calçado que você pode usar nas duas estações sem medo. Olha só. Eu não imaginei que uma sandália assim pudesse ser usada no inverno. Mas aqui em São José do Rio Preto tá, né? Aqui dá. Tranquilamente, né? Aqui não é frio, né? E por causa desse metal, você acha que fica muito mais legal? Fica. O metal tá muito em alta, né? Tá, né? O metal veio com força total. E o salto vai ser sempre assim agora, Dalvar? E o salto gostoso também, porque ele é confortável. É gostoso mesmo, né? Se fosse um luz 15, por exemplo, ela não poderia usar no dia a dia. Esse aqui é muito interessante pra ela usar. Pode ser no trabalho, como pode ser embalada também. Ai, que gracinha, né? Lindo. Um pezinho também, né? Também. Da Carolina. Que bonitinho, né, Ana? Muito bem. Obrigada, Ana. Lindo, lindo. Gostei. Olha lá, agora a gente vai ver a Amanda. Com um babuche. Com um babuche. Também metalizado. Também metalizado. Olha que gracinha. Isso fica muito legal com short. Eu usava babuche na minha adolescência, Dalvar. Então, tá aí, voltou com tudo. E todo mundo tá com isso no pé. Não adianta. E é gostoso, né? É outro calçado que se pode usar no verão e inverno. Olha só. Então, ele é muito confortável, né? Uma delícia de colocar no pé. O babuche também pode ser usado com vestidinho? Pode. Também fica legal? Uma saia midi. Fica bonitinho. Eu acho que o que não dá certo, vamos supor, se ela colocasse com o vestido longo. Ah, sim. Porque ele é fechado na frente. Mas o restante ela pode usar sem medo. Lindo, lindo. Obrigada, Amanda. Agora vamos ver a Denise. A Denise, ela vai... A Denise. A Denise, ela vai vir também com metalizado, mas... Metalizado. Agora, eu não sei se você é da década de 80, de 1980, mas esse é o sapato de 1980. É verdade, né? É, salto 3 ou 4 centímetros, o bico, esse recorte em cima do pé, é década de 1980. É verdade. E voltou com tudo do metalizado. Meu, e o metalizado ele tá vindo com várias cores, assim? Tá, várias cores. O prata, o dourado, o cobre, ele vem... Bem com força total. E você acha que vai passar para as outras estações ou ele vai permanecer só no inverno? Se ela tiver com esse sapato aqui, quiser utilizar no verão também, nada impede que ela possa usar. Tranquilo. Um vestido bem trazado, uma saia bem romântica. E por que não, né? Um vestidinho colorido, floral, né? Dá para ela sair super bem. Lindo, lindo. Gostou, Denise? Você usaria? Até com uma calça desdobradinha, olha que fofo. Uma graça. Muito bem. Lindo, lindo. Obrigada. E é o retorno, né? Ele vem da década de 80 pra cá. Muito bem. Agora é a Amanda que volta? Pode vir, Amanda. Ai, ó, meu Deus. Que cuti-cuti. A gente não pode estar falando que é um tênis, tá? Antigamente isso era muito usado para esportes radicais. Mas hoje a gente está vendo tanto no pé de todo mundo, tanto para trabalho, para balada. Muito, né? É muito. Ele vem com tudo, né? Vem com tudo. Ai, olha só. E ele fica chique. E ele é chique. Ele fica chique e tal. Muito lindo, com vestidinho, com sainha curta, fica maravilhoso. Eu adoro. Que gostosinho. E é fofo também. E o brilhinho dele que eu gosto, porque o brilhinho torna ele diferente, né? Ele é discreto, né? Deixa ele mais chique. Você pode usar à noite também, então. Pode usar à noite. Dá para ir na baladinha? Dá para ir na balada tranquilamente. Se a pessoa for estilosa, nossa, dá para compor looks maravilhosos com esse... Eu posso pôr com um vestidinho para sair à noite, então? Também uma saia, calça skinny, fica muito lindo. Lindo, lindo. Shorts, viu? Não pode esquecer dos shorts. É mesmo, né? Um shortinho com ele. E não tem idade para isso, não, tá? É mesmo? É, não tem idade. Agora, a moda não tem mais idade, né? Não tem mais idade, não. Dá para usar, pode ser... Que bom que não tem, né, gente? Vamos combinar? Uma senhora de 70 anos pode colocar tranquilamente. Ai, que belezinha. Gostei. É muito lindo esse. Muito bem, obrigada, viu? E a cor está linda também. Linda, linda. Agora, a Ana? Agora, o Oxford. Muito... É antigo já, né? Ai, que gracinha. Mas olha como ele é lindo. Sim, ah. Ele vem em vários... É... Agora vem em verniz, ele vem em tecido. Ele pode ser com salto ou sem salto. Ai, que lindo. Também está hiper em voga esse Oxford agora. E ele vem em várias cores também, né? Várias cores e acabamentos. Muitas cores. Ele foi inspirado no sapato masculino, né? Masculino, exatamente. Eu vejo muito no nude, né? No nude. No cor de pele, né? Isso fica muito lindo também com saia, com vestido. Fica perfeito. Eu gosto muito. A pessoa pode... Eu gosto muito. Lindo, lindo, lindo. É saber combinar, né? Ele é muito confortável, né? Confortável. Você acha que... Eu estou percebendo, ó. Até agora veio um só, dois de salto. E um deles que veio o salto, o salto veio confortável, né? É, mas a... O inverno está assim agora? Empresando o conforto? O conforto é tudo. Então, a pessoa já estava até um pouco preocupada se o salto vai cair de vez. Aham. Porque entre escolher um sem salto e um com salto, a pessoa está optando mais pelo sem salto. Porque você já sai do trabalho, já vai para uma balada. Você ficar o dia inteiro de salto, é muito cansativo. Então, a pessoa já não está mais naquela de... Ai, meu Deus, vou andar de salto o dia inteiro, depois da noite eu não estou aguentando. Porque antes não era o contrário. Era o contrário. O contrário era saltão. Era saltão. E o pessoal gostava do salto, né? Só que nós, né? A gente sofria muito com o salto. Então, né? Agora, se a gente tem essa opção, melhor ainda para nós. E é o salto sem salto e sem perder o charme, né? Também. Linda, linda. E elegante, né? Obrigada, querida. Vamos ver o da Denise agora? Agora o skinner também. Ah, esse eu achei fofo. Fofo estilo botinha. Esse é muito lindo. Ah, meu Deus. Saia. É lindo. A coleção está incrível. É linda. A cor está muito bonita também. Como é que eu uso esse? Dava por ele ser com um caninho um pouquinho mais alto. Ó, você pode colocar uma saia curta, um vestidinho bem romântico. Um vestido romântico vai ficar muito legal também. Ela pode colocar com uma calça skinny mais curtinha. Aham. E pode usar até com vestido, que fica muito legal também. Ai, que bonitinho, né? Olha aí, mais um confortável, né? Mais um confortável. Quem que vai querer trocar o skinner por um sapato de salto? Imagina. E quentinho, né? E quentinho. Uma delícia. Agora pro inverno, delicinha. Você pode trabalhar tranquilamente. Isso também é um calçado que a gente pode usar no trabalho. Muito bom. E você já vai elegante, inclusive, pro trabalho. É, exatamente. Olha só. E a Denise é grandona e calça 35, né, Denise? Nossa. Muito bom, muito bom. Obrigada, querida. E o que mais, Dalva, que vai acontecer nesse inverno aí? Daqui a pouco a gente vai mostrar as botas, as botas metalizadas e tudo mais. Teve algum diferencial muito grande aí nessa estação? Olha, eu tava fazendo uma pesquisa. Popular, a gente tem pelo menos 17 modelos de bota. É, é. Popular. Olha. Imagina o que anda por lá. E essa bota, a gente falando em calçado bota, isso veio desde antes de Cristo ainda. Lá pra mil antes de Cristo já se usava bota. As botas, né? Só que a gente não tinha noção disso. Então, eles foram se adaptando. Então, pegaram bota dos bárbaros pra transformar em bota atual. E assim vai. A história vai contando como é que acontece essa evolução até chegar ao que a gente tem hoje. Olha aí que coisa, né? Não é interessante? A moda, ela é muito legal, né? É muito legal. Ela vem vindo, 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 ela volta, depois ela vai pra frente, depois ela volta um pouquinho. Eu vou falar na história da moda, os bárbaros que usavam pra andar a cavalo, né? De repente, o que seria isso hoje? Aquela que vem aqui em cima, chama? A montaria. A montaria. Então, pode também ser o coturno, de repente. Verdade, né? E aquela bota que não tem o saltinho, né? E a bota que não tem o saltinho. Muito legal. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, Dalva, as famosas, o que elas estão usando, os looks das famosas, que a gente se inspira. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu vou dar um recadinho ali e já volto, tá bom? Porque, ó, todo mundo tem que se preocupar também com o sorriso bonito. Não adianta estar bem vestida, bota nova e daí, ó, dá um sorrisão. Não, tem que ter um sorriso bonito sim, gente. Imprescindível nos dias de hoje, viu? Chegou aqui em São José do Rio Preto a clínica Dentista para Todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta nos dias de hoje. Todo mundo se diz um pouquinho mais apertado, mas não podemos deixar o cartão de visitas, que é o nosso sorriso, ficar em baixa. A clínica é alto fluxo. Ela tem 23 profissionais, então você não fica esperando nem um minuto. Você chega e logo já é atendido. Sem falar que esses profissionais, eles são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Ela fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Anota aí o telefone para você ligar para eles e tirar todas as dúvidas. 3231-1077. 3231-1077. Aqui, ó, você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos. Então aproveite essa grande oportunidade. Não saia daí, no próximo bloco tem mais desfile. A gente vai falar das botas e como usar também, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. E, ó, vou te falar mais uma vez, hein? Você que mora em Arassatuba, presidente prudente região, ainda dá tempo de você participar. Tá aí o SPCAP. Presta atenção. Primeiro sorteio, 5 mil reais. O segundo, 10 mil. O terceiro, 15 mil. E o quarto sorteio, 300 mil. É, você pode ganhar tudo isso. E tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de 2 mil reais. Pra concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição. Essa semana ele custa 15 reais, baratinho. E o sorteio é domingo, dia 25, às 9 horas, aqui no SBT Interior, ao vivo. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveite, tá bom? Você ainda vai fazer o bem pra muitas pessoas. Agora eu vou convidar a Dalva pra vir até aqui ao telão, pra gente ver o que as famosas estão arrasando aí nos looks, né, Dalva? Porque elas combinam muito bem a botinha com as roupas. Daí eu quero saber as suas dicas aí. Vamos começar, então. Quem é a primeira famosa aí? Olha, várias, várias, várias. Ai, a bota. Over de mim. É. A bota acima do joelho. Acima do joelho, mas não na coxa, tá? Ela não chega a ser na coxa, então acima do joelho. Ela pode ser com salto ou sem salto, mas o mais elegante seria com salto fino. Certo. Porque olha essa terceira aqui, que elegância. Muito elegante. Muito elegante. Muito elegante. Geralmente roupa mais curta, né? Mas se ela quisesse colocar também uma saia longa, de repente, ela ficaria chique. Não ia aparecer a bota até em cima. Tá. Mas ficaria uma coisa mais chique. Ela senta, ela aparece pelo menos o detalhe. Nesse caso que a Sabrina tá aqui, olha, tipo um vestidinho, né? Também fica legal. E seria mais pra garotada, né? Porque eu acho assim, no meu caso, por exemplo, isso já seria um exagero. Mas pra adolescente, isso é muito lindo. Lindo, lindo. E quem é coxuda? Pode usar? Verni, você acha que fica legal? Ó, é, pode. Só que ela tem que ter a preocupação de não ficar sobrando. Porque de repente a bota, ela é muito justa. Se ela tiver a perna mais grossa, ou então se ela tiver a perna muito longa também, ela vai ficar mais alta. Entendi. Então é melhor com um shortinho, com sainha, do jeitinho que tá aqui. Se quiser colocar em tela cheia, coloca em tela cheia pro pessoal de casa conseguir ver. Aí a gente pode ter a noção certinha, olha, de como pode ficar aparecendo um pedacinho da coxa, né? Exatamente. Se quiser ser mais discreta, coloca um casaco por cima e não fica tão amostra as pernas. Muito bem. Ok. Pode passar, então, a foto. Ah, e essa é a montaria. Gente, isso é muito lindo. A montaria é sem salto, ela é super confortável. Dá pra gente, ela tem a cara do inverno, porque ela é muito quentinha. Geralmente ela vem ou com fivela ou ela vem com o elástico na lateral. Só que a gente tem que ter cuidado com a montaria se ela não tá muito larga na perna. Porque uma bota larga na perna fica horrível, dá a impressão que a bota não é sua. Exatamente. Só que hoje já tem empresas que já faz o reajuste, o ajuste da bota. Tipo eu que tenho a perna parecendo a grossura de um hachi. É. Sempre acontece isso. É, aí você já pode pedir pra dar uma... Canela fina demais fica feio. É, no meu caso. Aí você pode mandar fazer um ajuste que a bota fica legal. Olha só. E no caso dela, Angelina, arrasou. Arrasou. Ok. Aí a bota fica no curto. Não, aquela é... Ali, né? Aqui. Essa aí não. Essa aqui, a Ankle Boot. Isso, a Ankle Boot. Geralmente ela vem sem salto ou um pouquinho de salto. Mas tem a Ankle Boot também um pouco mais alta. Um pouquinho mais alta. Mas no caso aqui, eu não acho isso muito elegante. Não sei você. Não. Eu também não acho muito elegante. Eu não gosto de usar. Aqui, nesse aqui, ainda ficou legal porque ela colocou um detalhinho da meia, mas também não ficou uma coisa assim... Eu não gosto quando fica esse pedacinho da perna aparecendo. É, porque corta, né? É de gosto, né, gente? Tem gente que usa e eu acho lindo, mas... Mas se ela colocasse uma meia fio 80, por exemplo, na cor da botinha, aí já muda totalmente. Totalmente. E o detalhe também é esse detalhe se ele não tá largo. Porque se ele ficar largo, não fica legal a perna. Não fica legal, exatamente. Tá? E a Texana, a Caltry, essa aí, lógico, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque dá a impressão que você tá indo num baile, numa festa de rodeio. É, exatamente. Mas ela fica legal. Aqui ela compôs o look inteiro. Ela compôs o look, ficou legal. Mas daria pra gente trabalhar com um look desse? Não. 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 Então, quer dizer, a gente tem que saber onde é que você vai pra usar esse de bota. Muito bem. Essa aqui até daria pra você trabalhar no escritório, você ficaria confortável, mas... E tem mais desfile pra gente. Vamos dar uma olhada aí. Ah, tem mais uma fotinho. Aqui é um boot também, com um salto mais altinho, mas olha o detalhe. Ai, olha lá. A gente tem que ter. Olha. É. Presta atenção, gente. Fica feio. Fica feio. Fica feio. Aquela lá, ela tem um detalhinho em cima do pé. Então, ela já corta um pouquinho. Essa primeira também. Ela não fica daquele jeito. Então, essa já daria pra usar melhor, mas também tem que ter o cuidado pra não ficar... Ela tem que vestir. Lugar. Ela tem que vestir. É isso. Ela tem que vestir certinho pra encaixar no seu look. E o tornozelo. A gente tem que estar muito preocupada com o tornozelo. E esse que tá no seu pé também tá lindo, pessoal, no seu calçado, hein? Nossa, vamos reparar, né? Vamos reparar, né, gente? Hoje a gente pode. Ai, ai. Vamos correr. Vamos correr, porque hoje as modelos vão ter que correr aqui. Porque a gente tá quase acabando o nosso tempo. Vamos lá, Amanda. A Amanda com a Elkobut. Ai, que gracinha. Olha que lindo. É aquele detalhe que eu te falei, se ela tá muito larga. Se ela estiver muito larga, você pode... Usando com uma meia, dá pra disfarçar bem. Mas a meia é da cor da bota. Sim, sim. Porque se for de outra cor, por exemplo, vai realçar mais ainda o aberto da... A Amanda tem a canelinha fina, que nem a minha. Mas isso pra trabalhar é uma delícia. Mas eu não acho ela elegante. Não, mas... É. Né? Ela é mais pra moçada mesmo. É, pra moçada. Exatamente. Pra eles fica tudo bom, né? Pra eles fica lindo. Muito bem. Agora a Ana. A Ana também pode ver. Um saltinho mais... Ai, que gracinha. Ai, o dela já tá mais justinho. Uhum. Né? Fica legal. Com saia, com... A dela fica legal até com cigarrete. Essa cor também tá vindo muito, né? Tá. Tá muito... É bem cor de inverno, né? Muito bem. E o salto tá gostoso e confortável. Delícia, lindo. Agora temos a Denise, que vai entrar pra mostrar. Olha essa. Ai, olha. Sem salto. Esse cultur tá muito lindo, tá rico. Ele passa uma sensação de brilho, né? Não exagerado. Uhum. Mas ele tá... Mostra que ele é quente e confortável. Eu daria pra trabalhar tranquilamente e também sair pra balada. Gostei muito. O engraçado é que a gente não pode falar em bota pra casamento. Você já reparou? Verdade, né? Você pensou nisso? É mesmo. Fica estranho. Uma festa mais... Não dá. Mais social, você não pode nem pensar em colocar a bota, porque ela não cai bem. Uma gracinha. Muito linda. Muito linda. Obrigada, Denise. E olha, eu quero fazer um agradecimento especial à Agência André Pereira Models, viu? Pelas meninas que estão aqui. Um beijo pra vocês todos aí, pro Sidney, pro Vinícius. Um beijão. E um agradecimento também especial à Maria Paula Angelelli, da Atitude Com, de São Paulo. E também à Talvinha, que está aqui comigo, né, querida, por estar falando de tudo isso, por dar todas as dicas aí. E um agradecimento à Picadilly, que nos emprestou aí essa coleção belíssima dos calçados, pra mostrar pra gente tudo que tá na moda, tudo que tá em alta aí. Vamos lá, tá prontinha? Pode vir, querida. Vamos mostrar mais essa. Vai, vamos. Olha, gostosinha essa também, hein? Olha a cor. A cor é exatamente igual àquela. Igual àquela. Que é o cinza, né, o chumbo, que vai usar muito nesse inverno também. Vim. Ó, essa já não tá tão larga como a outra. Essa também dá pra pôr com shortinho, se quiser. Dá pra pôr com short, com saia curta, com vestidinho bem romântico, fica lindíssimo também. Gostei, gostei. E se ela usar com uma meia fio 80, fio 50, uma meia mais escura, que fosse da cor da bota, ela ficaria interessante também. Linda, linda. Ai, tô gostando dessa coleção, viu? Ai, sem salto, né? A mulher tá procurando o sem salto agora, né? Ela quer descansar as pães. Quero ver a metalizada agora. Vamos dar uma olhada na Denise? Nossa, isso é muito suco. Ai, a metalizada, como é que a gente pode combinar as coisas assim, uma dourada, uma prateada, hein? Pra não ficar feio, pra não errar, dá algo. Pra não ficar algo romântico, né? Esse salto quadrado também é uma tendência agora pro inverno 2017. O metal e mais o salto quadrado. Se ela usar isso aí com, vamos supor, com vestidinho branco bem romântico, não vai ficar lindo? Vai. Não fica? Vai, uma calça preta. Ou então uma skinny preta, fica lindo também. Linda, linda, linda. Adorei. Essa dá pra gente usar e guardar também. E tá usando muito, né? E tá usando muito, né? Futuramente, porque a bota fica no guarda-roupa, mas todo ano a gente busca, né? Não precisa nem renovar. Só pegar o que ficou e trazer de volta, porque ela nunca cai de moda. Muito bem. Obrigada, linda. E pra finalizar, temos a Overnil. Ah, não. Ela poderia ser a Overnil e poderia ser, se fosse um pouco mais alta, ela seria a Cruzar. Os detalhes dela são muito legais, porque ela vem acompanhada com franjinhas, né? Então tá lindo. Aí tá, uma pessoa mais gordinha. Será que seria legal ela usar? Então a gente tem que saber combinar. Essa tá muito legal, porque ela não tem salto. Ainda, adorei. Pra uma menina como a Ana, né? Amanda. Pra uma menina como a Amanda, com uma calça skinny ou uma legging, ela fica muito rica, né? Ela fica rica. Show. Adorei. Show. Mas a gente tem que ter um cuidado também, porque se ela for um pouco mais alta... As pessoas que são mais baixinhas, elas devem abusar e usar das botas. Porque aí alonga pra ela. Alonga. Agora, se fosse bem alta, além de alongar muito, né? Pode... Vai passar do do Cândido. Obrigada, querida. Uma boa alongada nela. Show de bola. Então quer dizer que nessa nova estação que tá entrando, podemos usar e abusar das cores, dos brilhos, dos tênis... Tênis, tênisinho, né? Que a gente chama o tênisinho baixinho, sem salto ou salto quadrado. Tudo que eu usar tá na moda. Você reparou que não tem salto luz 15, né? Nenhum, né? Mas é chiquérrimo também. Se você quiser impor uma balada mais sofisticada, o salto fino numa bota fica chiquérrimo. Então quer dizer, aqui a gente tá mostrando mais o dia a dia pra sair do trabalho e já ir pra uma balada. Que dá tranquilamente pra gente tá usando todos esses modelos que a gente mostrou. Eu tava vendo muita menina usando shortinho com escarpão envernizado, vermelho, com saltão. Também tá usando muito, né, Dalva? O verniz vem muito forte. E é muito lindo. O verniz preto, o verniz colorido, ele vem e parece que ele dá um toque diferenciado nos looks. Show de bola. É muito legal. Legal. Espero que você tenha gostado aí em casa. Vai lá, dá uma fuçada. Às vezes você tem uma bota do ano passado que tá super em alta nesse ano, não é, Dalva? Obrigada, minha querida. Quem não tem? Quem não tem? Quem nunca? Quem nunca? Obrigada, amor. Tenha uma ótima tarde, viu? Obrigada igualmente. Picadilha, muito obrigada. Adorei a coleção, viu? Valeu. Um beijo, gente. Um ótimo final de semana pra você. Segunda-feira tem mais SBT e você. Fica com Deus. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho